O Brasil tá vendo e eu não consigo desagarrar do BBB21. Eu tô lascada, gente. O que vai ser da gente quando o Big Brother acabar? Tô passando vergonha em rede nacional. A vergonha que a internet vai ter pra sempre. Eu tô vendo agora, são oito da noite, eu tô ansiosa pro BBB começar. O Brasil tá vendo. Ai, eu sou global. Eu sou global, querida. Somos more. A Carla foi pro paredão. Foi. Voltou a receber o poder. O poder dela era... O que você acha que é? Fala o que você acha que é. Eu já pensei paredão, voto, imunidade, qualquer coisa. Ela podia vetar o poder do homem. O público do Big Brother Brasil ama, sim, bons jogadores. As vezes eles saem. A pressão psicológica natural do jogo, a falta de laços e a constante ameaça que você sente te deixa num estado psicológico tão frágil que você é capaz de fazer uma besteira a qualquer momento e mesmo com um jogo externo muito bom, você perde. Não, nada a ver. Super feras, galera, pra todo o Brasil aí, hein, bicho. Essas são feras, hein, meu. Super feras. Essa feras aí, meu. Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria Aonde iria chegar O que você joga a roupa? Eu peço da primeira Eu peço da primeira Vocês despedam sem a roupa da roupa Não! A gente tá de calcinha Eu tô de maiô E todos vão tirar na casa E deixar as roupas na despedida Tá bom, obrigada, desculpa aí, meu Deus E agora é a hora de eu acordar pra vida E esse chegou o momento Entendeu? Porque ou eu acordo pra vida e jogo Ô, amigão, vê uma água aí pra mim Sem gás ou com gás? Putz, cara Sério isso, mano? Que responsa Filc Ô, coitado de mim Ô, meu pai Ô, vida Ô, azar A gente é hétero A gente é privilegiadaço, cara E tô me sentindo mal Dúvidas até aqui? É, eu não entendi Eu já tenho dificuldade em jogo de memória, Thiago Mas esse aí, cara, juro Não sei se é pela emoção e tal Desculpa, tô perdido Eu adorei, Brasil Ah, o meu também veio lenço, ó Tô te falando Eu sou o cachorrão Eu sou o cachorrão O cachorrão vai te morder, Gilberto Ai, eu sou uma gatinha Gilberto O cachorrão vai te meter o dente Ai, não, não Eu sou uma gatinha, querida Você é uma felina, sacada Ai, eu sou uma felina sem vergonha Eu sou uma felina assanhada Passa a mão aqui, ó Não Ai, Brasil Ai, se lascar pra lá Sou otário, eu também não Ai, que lascar Quer luz e estrela? Sobe num poste Vômito, tosse, gripe, gastrite, dor de cabeça TPM, menstruei durante o monstro Quando você foi mostrar as fotos do líder Não, na parede Você mostrou a primeira pouca E o cara veio e não era pra mim Tava mostrando Eu não aguento corrida Eu distendi um pouquinho Não sei se foi um touro Mas também contribuiu Triste comigo Já foi Essa sim Era a prova que eu queria ganhar E eu ia ganhar Eu também queria ganhar Todo mundo queria ganhar Mas eu ia Ok, Juliette Eu também ia Tchau Tchau Tchau